População de Itabatinga e Curupá, o ano de 2017 se encerrando e o nosso principal objetivo da administração doutor Eduardo e Alfredo era a responsabilidade fiscal, não gastar mais do que a gente arrecada. E isso foi alcançado com esse, esse era o principal objetivo. E para surpresa nossa, e uma boa surpresa a todos, foi que a administração doutor Eduardo e Alfredo conseguiu várias entregas. Em 2017, muito já foi feito, principalmente o pagamento da dívida do município, a responsabilidade fiscal que nós conseguimos e agora muito a se fazer ainda no ano de 2018. Vamos focar na saúde, informatizando ela totalmente, melhorando o atendimento e reforma do posto do Jardim União, o PSF do Jardim União. Inclusive, o recapeamento asfáltico, que nós estamos assinando vários convênios para que isso se realize em Itabatinga. E a operação tapa-buraco, que já está acontecendo e vai atingir todas as regiões de Itabatinga. Esse local é o laguinho, o famoso laguinho. E nós fizemos questão de reinventar, repaginar o laguinho aqui. Então, como todos podem ver, as crianças aproveitando, a roda d'água, o parquinho, o barracão reformado. É mais uma obra realizada em 2017. Nós fizemos um projeto de autoria aqui do Executivo, que se chamava Praça Viva, que consistia em renovar todas as praças e fazer com que exista um convívio das famílias novamente nas praças. A rodoviária, esse equipamento público muito importante, que há anos precisava também passar por uma repaginação, isso aconteceu em 2017. Estamos aqui em Curupá, e essa importante obra que também está sendo finalizada, o Centro Multiuso aqui de Curupá, ao lado da nossa creche, que também está passando por uma reforma. Aqui, a lateral, os terrenos já foram todos limpos, e futuramente plantado um cinturão de árvores aqui, para melhorar a qualidade de vida aqui também de Curupá. Além disso, na saúde estamos entregando uma R$ 130 mil em equipamentos para o Centro de Saúde e um carro para a Estratégia de Saúde de Família. Na área tão importante como a educação, estamos nos preocupando muito com os alunos também. Então, aqui na Maria Amélia, como já todos podem ver, é uma reforma do pátio e do refeitório que se encontrava em estado que comprometia, na verdade, o bom desempenho dos alunos. Além disso, na segurança escolar, colocamos videoporteiros em todas as creches municipais, além de projetos importantes que nós fizemos de empreendedorismo na educação, que é um projeto inovador, e que coloca, na verdade, os alunos de encontro à realidade do dia a dia nosso. Então, foi do sabonete artesanal, abelhinhas da Amélia, a horta escolar, que foi desenvolvida aqui na Maria Amélia, e, além disso, a parte do paisagismo, que também foi desenvolvido aqui nas escolas municipais. Além de todas essas reformas que nós podemos ver, de todas as compras de equipamentos, de mais medicamentos no posto de saúde, o mais importante na saúde em 2017 foi a manutenção das portas abertas da Santa Casa, apesar de toda a dívida deixada. Tabatinga, agora, é município de interesse turístico. Então, nada melhor do que, na entrada da nossa cidade, as pessoas verem um portal que faz jus à Tabatinga, uma Tabatinha mais bonita. Adorei ficar no serviço de proteito do doutor Eduardo, porque tem muita transparência. Tudo que acontece, o que ele faz, ele sempre transmite para mim. Qual foi? Está certo? Isso não está? É um belo companheiro, um belo proteito. Colocou a experiência de 2017, eu creio que 2018, 2019, vai ser um ano bem promissor para nós. E eu acredito que vai ter muita melhora a Tabatinha e o ganho da população. E tudo isso foi possível em parceria com a nossa população de Tabatinha e Curupá, com a Câmara dos Vereadores, com os nossos diretores e todos os funcionários municipais que estão se empenhando muito para que Tabatinha seja diferente, seja uma Tabatinha melhor. e quero desejar a todos os munícipes de Tabatinha e Curupá um Feliz Natal, um 2018 cheio de alegria e com muita esperança, porque o trabalho continua. E então vai começar o fim. E a próxima. E você vai fazer uma Sandra D TOG Boa Tio. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL